Oi, gente, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Passei aqui rapidinho, só pra mostrar umas comprinhas pra vocês, que eu peguei ontem no mercado, depois que eu vim do trabalho. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos aqui no canal do Casal 4.0, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui, então, o que eu comprei. Tava fim de comer uma nega maluca, né? Um bolo de chocolate, então, peguei dois pacotinhos de mistura para bolo de chocolate. Esse da Apti, da marca Apti. R$2,29, tava no mercado, então, eu peguei dois. Comer uns bolinhos aí, né? Tô com vontade. Também peguei aqui, ó. Na verdade, pegamos, né, o marido, dois. Que foi esse aqui, ó. Neste aqui. Neste palitinhos aqui de trigo, esse aqui é da marca Churrasco, o marido que escolheu. Este aqui, eu não gosto muito desses sabores churrasco, né? Eu peguei um de cebola, orégano. É, foi, mas agora a gente já comeu ontem de noite e acabou que eu não gravei pra vocês, né? Mas é um parecido com esse aqui, ó, só que era de cebola. E eu gostei. Gostei bastante. Bem sequinho esses aqui, ó. Esse aqui tava R$3,70, parece. R$3,70. Peguei também esse aqui, ó. Essa massa caseira de espinafre. Quero ver se eu faço aí direitinho o molho legal pra experimentar essa massinha aqui, né? Esse macarrão de espinafre. Peguei também duas torradinhas, uma light e a outra de multigrãos. Opa, como é que eu faço aqui? Aqui. E outras de... Opa, não quer ficar aqui. Esse abaixo. E outras de multigrãos. Tava baratinha, só que agora num momento eu não lembro. Por isso que eu peguei duas. Eu gosto dessas torradinhas aqui, né? Pra comer. Só falta fazer o patê que eu quero fazer e nunca faço. Eu quero fazer um patêzinho de atum. Pra comer junto. Tem chimia aqui, mas eu queria comer com patêzinho. Pra ficar bonitinho. Que é esse aqui, ó. Comprei também. Fui lá. Gente, vocês sabem que eu não gosto. Então, eu não gosto, mas como se falou em Japão, eu quis pegar pra experimentar isso aqui. Os capnudos, gente. Os capnudos que eu não gosto. Inventa aí de pegar isso aqui. Sabor frango. Ó. Teriyaki. Teriyaki. Sabor teriyaki do Japão. Eu vou experimentar. Aí uma hora eu falo pra vocês o que eu achei. Acho que eu vou experimentar com vocês. Ó. Gostei. Tem aqui, ó. Tá dizendo aqui especial. Vai focar? Especial sabores do Japão. Não sei se vai focar. Tá aqui. Não sei se focou. Sabores do Japão. E esse é de curry. Curry. Aí eu vou experimentar. Nem sei se eu já comi curry. Será que eu posso comer? Vou ter que ler tudo aqui. Daí eu vejo com vocês. Mas se eu pegar, vai ser só um pouquinho, né? De repente. Se eu gostar. Esse aqui também é edição especial do Japão. É frutos do mar. E eu gostei da história do Japão. Mas será que eu vou gostar de comer? Será que eu vou? Essas foram as minhas comprinhas, então. Né, gente? Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E a gente se encontra... Agora tem que ver como é que tá esse bolo. Depois dele ter colocado... Os dedinhos. Eu sei que tá solado, mas... Não deu nem pra me tirar uma foto, né? Ô inteligência. Bolo até morno. Tchau, tchau.